As lojas Edifier, parceira da Pestuber, tem muitas novidades. Utilizando o cupom Pestuber, você ganha 10% de desconto em toda a loja. Acesse o link da loja Edifier na descrição do vídeo e aproveite as ofertas. Edifier, simples assim. Fala galera, beleza? Canal My Pest na área e hoje trazendo mais novidades para vocês de Pest 2019, pessoal. Pois é, novidades quentinhas que saíram hoje. A gente está trazendo para vocês aqui, referente aos novos estádios que estarão no Pest e outros futuros que virão em DLC. A notícia que está aí no site do Reinão Galvânia, tem futebol. Vai estar aqui na descrição do vídeo para que você também possa estar acompanhando, beleza? Então você que já é inscrito, deixa aquele like. Você que não é, se inscreva no nosso canal e chega junto para fazer parte do canal My Pest e da família My Pest, beleza? Tá aí galera, Pest 2019, estádios, estádios e mais estádios, galera. Pois é, hoje a gente vai estar falando aí dos estádios que vai vir e os que vai vir em futuros da DLC, beleza? Que terça-feira agitada é essa, meus amigos? Pest 2019 não é apenas o jogo das licenças, mas também dos novos estádios. Calma, ainda teremos a tur da Argentina, entre outras. Então, vamos que vamos, né? Muito bacana, muita coisa nova aí para vocês e espero que vocês gostem. A primeira aqui é referente ao clássico mais antigo e mais bonito do mundo. Agora será jogável no Pest 2019. Sim, Celtic e Rangers, né? Da Liga Escocesa aí, junto com seus estádios, estará presente no Pest 2019. Ontem já foi anunciada aí a parceria com o Celtic e o outro que chega em DLC para se tornar parceiro é o Rangers, né? Com o seu lindo estádio Inbrox. Antes, eu não sei se vocês lembram, ontem a gente trouxe para vocês aí o vídeo com o estádio do Celtic aí, né? Mostrando. E esse é o lindo estádio aí, Inbrox, do Rangers, né? Que vai estar no Pest 2019. Quantos estádios, tio? Assim faz a pergunta o nosso amigo Renan Galvani aí. Bom, até agora já temos oito novos estádios anunciados nesse Pest 2019. Somando o Pest 2018 e o Pest 2019, temos até o momento 45 estádios, galera. Pois é, onde poderá aumentar esse número, tá, pessoal? Não fique surpreso, mas vai ter um aumento, sim. Outro novo estádio a ser anunciado hoje é da Liga Holandesa. Sim, o ex-Amsterdam Arena, pois agora ele se chama Arena Juan Cruyff. O lindo estádio do Ajax chegará no lançamento do jogo. Vamos à lista até o momento. Lembrando que ainda tem mais por vir e muitos que virão em futuras DLC. Então, esse estádio aí do Juan Cruyff vai vir já no lançamento do jogo, beleza, galera? São oito estádios aí, vocês estão vendo, muito bonito o estádio do Ajax. Não tinha no Pest 2018 e vai estar presente no Pest 2019, que será, sem dúvidas, o Pest mais bacana de todos. E aí a listagem, galera, dos estádios, né? É o José Alvalade, do Sporting. O estádio Luizos, do Mônaco. Monumental, do Colo-Colo. Van Cruyff, do Ajax. Celtic Park, do Celtic. O Ibrox, do Rangers. Sokru. Sarak Sokru, do Fenerbahce. E o Veltus Arena, do Schalke 04. Esses são os estádios já confirmados. Lembrando que virão mais ainda em DLC. Então, tranquilamente, até o final da vida útil do Pest 2019, teremos cerca de 50 estádios no jogo. Um bom número, né? Eu creio que ainda vai passar. Então, galera, será que ainda restam dúvidas aos fãs de Pest que a saída da Champions League do jogo foi o melhor caminho? A decisão e investimento que a Konami poderia tomar? Desculpa, mas quem não concordar, realmente não entende nada de bastidores de um jogo empresa. Isso fala o Renan Galvani na sua opinião. Então, o que vocês acham aí? Vocês concordam? Vocês concordam? Deixa nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, galera. Essas novidades aí desses novos estádios. Com certeza vai ser muito top, muito show. Eu, o Paco, a minha costuminha. Beleza? Então é isso. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Se Deus quiser, fui!